As flores da vida, a vida em cores, os anseios em desejos, desejos e os amores, as coisas que se compreendem no desejo e na verdade, mais uma feira se apresentando a felicidade. Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa toda a vida pra vocês, gente, tudo bom? Eu sou o Jorge Santos, o poeta do improviso, vou estar com vocês entre os dias 19 e 25, lá na cidade de Moreno, um evento lindo que acontece, que é a Felicidade, a Feira de Literatura da cidade de Moreno. E você já está convidado, ok? Várias atrações, várias participações literárias advindas de todas as partes da região Nordeste e Brasileira pra vocês, diretamente ali da cidade de Moreno, com a produção de uma galera bem bacana, com o David Almeida e esse povo todo lindo aí de Moreno que faz a cultura realmente acontecer. Bacana? Então vem com a gente, de 19 a 25, ali na Praça Central ali da cidade de Moreno, acontece mais uma Felicidade, Feira da Literatura da cidade de Moreno. Bacana? Espero ver vocês todos lá, com um grande desejo de abraçar o coração de todos. Valeu, gente! Obrigado! Sinta a sua vida, pois a literatura te convida. Cheiro! Sinta a sua vida, pois a literatura te convida é estar contigo todo dia.